E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite aí galerinha que acompanha o canal Paulo Jacaré Como é que vocês estão? Chique bacanizado? Galera, vamos começar mais esse vídeo Peço a vocês de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreva, compartilha aí Pra nós ajudar o canalzão aí a cada vez ir mais longe Beleza, jóia? Galera, deu ruim no turno Deu ruim de novo e o negócio aqui tá com problema, viu? Fui fazer uma peça aí pro caminhão, mas infelizmente, ó Corrêa quebrou de novo Corrêa quebrou de novo, ela não quebrou, ela se soltou, certo? Você for fazer aí uma emenda no seu turno, Corrêa Não mande fazer com isso aqui, ó Isso aqui não presta Eu mandei fazer porque eu não achei, como eu falei no vídeo pra trás, eu não achei o cara que emenda, certo? Aí a única saída que eu tinha era essa aqui, certo? A única saída que eu tinha no momento era essa aqui, só que essa aqui foi dinheiro jogado fora Paulo, mas volta lá, reclama Eu não vou voltar lá, porque essa peça que eu falei no vídeo Foi 10 reais, certo? Aí não tem necessidade de eu ir lá por causa de 10 reais, eu não vou A Corrêa tá boa, certo? O problema foi só a emenda da Corrêa Que se soltou Porque tem esses dentinhos, pessoal, ó Esses dentinhos, ó Esses dentinhos se soltaram, certo? Ele não segura porque o turno tem muita força Muita força E agora, Paulo? Cara, agora é o seguinte Eu vou fazer mais uma tentativa aí de emendar essa Corrêa, mas com outra coisa Não com isso aqui mais Não com isso aqui mais Não com isso aqui Eu vou tentar fazer outra emenda Se não der certo, eu vou correr atrás de outra opção que eu tenho Eu tô pensando, pessoal Que essa Corrêa O tamanho dessa Corrêa Eu tô pensando que pode ser a mesma Corrêa do Santana Aquele Santana Completo Aquele Santana São Completo Tem ar-condicionado, direção lateral Que tal, com uma Corrêa só na frente Pode ser que seja o mesmo tamanho dessa Corrêa aqui Mas é a minha segunda opção que eu tenho Aí eu vou comprar a Corrêa Lá na loja Vou ver lá o tamanho E infelizmente vou ter que desmontar o torno de novo Torno de novo e fazer a Corrêa inteira Só que antes de fazer essa operação Eu vou tentar emendar essa Corrêa Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês O que é que eu vou tentar fazer É uma ideia pra quem quiser fazer Copiou? Vamos emendar a Corrêa de novo Do Torno Nardim de Simbolinha Certo, galera? O que que acontece? Fui agora num depósito de construção Depósito de construção mesmo Daí da Pé da sua casa E Comprei uma dobradiça de portão Pra me ver Se dá certo Isso aqui é uma experiência Nunca fiz Mas eu acredito que vai dar Pode ser que dê certo Deixa eu botar a Corrêa aqui, galera Pra vocês verem Ó Eu vou botar essa Corrêa aqui assim, ó Vou prender essa peça aqui assim, ó E vou parafusar Parafusar essa drobadiça aqui Que eu acredito que vai ficar Uma emenda boa Certo? Compramos os parafusos Os parafusinhos aqui, ó E os parafusinhos Pra gente poder Fazer essa emenda Agora eu vou fazer dois furos aqui Bater o pulsão Fazer dois furos E Acompanha com nós aí Se vai dar certo E aí, galerinha Galerinha Aqui vai ser Uma emenda Daquelas emendas brutas agora Quero ver Agora Agora eu quero ver, viu Aqui vai ser Agora a NASA vem Com essa gambiarra aqui É, galera Porque aquela emenda Daquelas emendas não, viu Eu joguei meu dinheiro fora Ó, galera Desse naipa aí Mais ou menos Agora a gente vai apertar As porquinhas Apertar as porquinhas aqui Aí a gente vai cortar Esse excesso aqui De material Porque Se não não passa Na correia, sabe E vai ficar no mesmo estilo Da Da que estava Que a gente gastou E não prestou Vai ficar no mesmo estilo Mas vai ficar mais reforçada Ó Vamos fazer um teste, né Tem que fazer teste aqui Pra poder Ver o que que vai Onde que a gente vai acertar Onde que a gente vai errar Porque Eu tinha o telefone do cara, mano Tinha o telefone do cara Que me andava essas correias E Perdi o telefone do rapaz Aí agora Tô precisando do cara E não sei Onde é que tá o telefone do cara Você tá doido Ó Vai ficar com esse Esparafuso assim, ó Mas Já fazia barulho Com aquele ferro Eu acho que o barulho Vai ficar O mesmo Aí agora aqui A gente vai fazer o seguinte A gente vai ligar aqui A furadeira Vai ligar A duchadeira Faça um pouquinho, vai ver E aí Vamos lá. Aqui galera, aqui se eu quiser depois, vou botar lá, ver como é que vai ficar, se vai dar certo, se não vai dar certo. Aí eu posso pegar a máquina de solda e dar uns pontinhos de solda aqui na cabeça dos parafusos, só para não sair mais. Se eu precisar tirar, eu tiro aqui, entendeu? Eu tiro por aqui. Agora aqui é o seguinte, vamos bater para dentro para ficar bem retinho assim, justinho. E vamos cortar aqui também esse pino, né? Vamos cortar esse pino aqui. Pronto. Eu acredito que não sai mais não, viu, negado? Negado, hein? Esse palavreado do Paulo do Jacaré é uma comédia, viu? Nós pegamos aqui, vamos tirar aqui, ó. Tiramos o pino e abrimos a correia. Agora vamos lá para o torre, vamos botar aqui para o torre. Você for mexer no seu torre, você sempre desligue a energia, não vá meter a mão aqui dentro, não vá meter a mão aqui dentro, ligado não, certo? Que pode você levar um choque e você tem energia. Você vem aqui, ó, e desliga. Aqui corta a energia de tudo aqui dentro. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Vou botar ela para cá. Ou assim. Vou botar ela assim. Vamos ver se agora vai dar certo, né? Esse aqui. Olha o negócio. O chato é você fazer uma coisa. Você gastar para fazer uma coisa e não ficar prestando, viu? Vou botar para fazer o serviço duas vezes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai botar a travinha aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Uma roдаça quer correr. A gente... A gente vai dar uma rodada primeiro. Bateu aí embaixo lá Espera aí Deixa eu pegar aqui o martelo Ficou complicado Essa correia é complicada Eu tenho que modelar ela mais ou menos Agora aqui Não ficou muito legal Vou virar para o outro lado Porque lá embaixo pessoal A polia é diferente desse jeito aqui Essa maior não está para cá Lá embaixo Essa maior está para cá É o contrário Depois que entra aí não sai mais não Porque ficou Vamos botar aqui Mas tu vai mudar só a posição É do pino Para nós ver Porque ela fica Na hora que ela vai Rodando Ela Quer montar aqui em cima Entendeu Mas aqui a gente ainda vai ajustar Então só Nos primeiros testes A gente vê Vamos ligar o torno Para ver Para ver Passa um pouquinho aí Liga a energia E voar fora aí Ó Ficou fazendo uma pancadinha Um tic toquezinho É por causa dos parafusos né Mas eu posso Eu posso pegar a lixadeira E Dar um desbarte Na cabeça do parafuso Para Para não ficar muito Esse tic toque Eu não estou gostando Desse Dessa pancada Que está Espera aí O motor está frouxo Está frouxo Vamos dar Vamos dar uma Reguladinha aqui Vamos aproxar Para nós ver Como é que vai ficar Ó É melhor não né Parece ponteiro de relógio Não É Parece Mas isso aqui Eu gastei aqui pessoal Cinco reais Eu gastei Cinco reais Para poder servir isso aqui Agora Mas Eu vou correr atrás Da correia Da correia Porque Pode isso aqui Que eu fiz Não aguentar Porque O torno pessoal O torno Ele tem Ele tem muita força Ó Eu vou fazer uma rosca Aí eu vou aqui ó Eu já revendo o torno Não é não Tem muita força Quando está com material A gente bota força mesmo Entendeu Mas Parece que vai aguentar Viu irmão Não Não vai aguentar não Dinheiro jogado fora Está abrindo Mostra para eles aí Está abrindo aqui Está vendo Está abrindo a Está abrindo a A emenda Da drobadice De porta Se não a drobadice de porta Não vai prestar Aí galera O que acontece Hoje É domingo Hoje não vai dar para Para ir para canto nenhum Não vai dar para resolver nada Mas Quando for Segunda-feira Eu vou Atrás De uma peça Corrêa Vamos ter que Desmontar o torno Não vai ter para onde correr Infelizmente Eu vou ter que Desmontar o torno De novo E pior Sabe o que Eu vou ter Eu vou ter Que puxar esse torno Para cá Para cá Eu vou ter que Tirar até esse motor Daí de baixo Você acredita É mesmo Vai ser muito serviço Eu não queria Eu não queria Ter esse trabalho todo Mas Vai ser o jeito Porque Estou no prego Estou no prego Por causa de uma correia Beleza Joia galera Agradeço a vocês Se você puder Deixar seu like aí Se inscrever Compartilhar Agradeço demais Tamo junto Que Deus abençoe Até O próximo vídeo Tchau